Olá, seja bem-vindo ao canal, Santos Últimas Notícias. Hoje vamos ver o mercado da bola, quem chegou e quem saiu do nosso peixe para 2022. Mas antes quero pedir pra você deixar o seu like, e se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você ficar até o final do vídeo, vai receber um presente especial. Vamos à notícia. Enquanto os jogadores ainda aproveitam as festas de fim de ano, a direção do clube continua trabalhando para fortalecer o elenco para a nova temporada. O mercado do futebol pode não ser tão explosivo como nos anos anteriores, mesmo devido à pandemia, mas houve alguns desenvolvimentos na equipe principal. A plataforma de esporte resume aqui o que houve de específico sobre as contratações e saídas de nosso peixe, confirmadas em 2022. Vale ressaltar que para não exagerar no elenco, a reportagem incluiu apenas jogadores que voltam de empréstimo com alguma perspectiva de serem utilizados na próxima temporada. Quem chega? Bruno Oliveira, meia, Caldense Minas Gerais, Eduardo Bauerman, zagueiro, América Mineiro, Daniel Guedes, lateral direito, Fortaleza. Quem sai? Danilo Bosa, zagueiro, Juventude, Jandrei, goleiro, São Paulo, Wagner Leonardo, zagueiro, Fortaleza. Lucas Lourenço, meia, Santo André. Anderson Ceará, meia, Maringá Paraná. Geomota, meia, Inter Miami Estados Unidos, Pará, lateral direito, Cruzeiro. E essa foi a notícia de hoje. E eu espero que nos próximos vídeos eu possa trazer para vocês, boas notícias, como os nomes de bons reforços que é o que nós estamos querendo ver. Me diga aqui nos comentários o que você achou. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para pegar, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo desse vídeo. E aproveitando, convido você a assistir algum dos vídeos que estou sugerindo para você na descrição do vídeo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.